We back boys, com mais um vídeo aqui no canal, hoje eu estarei comentando sobre as mudanças de tier do mês de novembro, a última mudança de tier até o final do ano E yeah, essa é uma mudança de tier que estava sendo muito aguardada por todos, ou pelo menos pela maioria dos players Porque tinha uma chance enorme do Landrusterian cair, que seria algo histórico, já que o Landrusterian é um dos melhores por conta da história desse jogo E deixa eu abrir esse link aqui também, pra mostrar um negócio pra vocês Enfim, primeiramente vou comentar os rises e os drops, spoiler, o Landruster não caiu pela Thumbnail, vocês perceberam também Mas eu vou deixar aberto esse link aqui, porque eu quero mostrar um negócio pra vocês Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, comentar o empregamento, etc E vou comentar primeiro sobre os rises e depois sobre os drops Enfim, não vou falar sobre tudo, obviamente, só vou escolher os que eu acho relevante E podemos ver que Sandslash subiu de PU pra Neveruzit Não sei o quão impactante isso é, sendo bem sincero Tieres bem baixas não são tão populares assim A Glacier e Toxicroak subiram de PU BL pra NU Ou seja, eles eram pokémons bannies de PU E acabaram de fato subindo pra NU agora Que NU é suma de PU, pra quem não sabe Grissom subiu de NU pra Neveruzit E acredito eu que seja por causa de Paredes Talvez Paredes ficou muito bom em Aderuzit Entretanto, Paredes nunca vai ser tão boa assim em Aderuzit Quanto é em Overuzit Porque em Aderuzit, Esquiladirge é bastante forte E Esquiladirge, ele meio que anula Hyper Offense Tipo, obviamente Hyper Offense pode lidar com Esquiladirge Mas pelo menos ele consegue lidar com boa parte dos pokémons que são ofensivos E se tupam naquela Tier E podemos ver que a Luma Mola e Hitron subiram E a Luma Mola eu diria que foi o melhor O pokémon que ficou melhor pós DLC Porque esse pokémon ganhou bastante coisas boas Se eu não me engano Eu lembro que ela ganhou Knock Off e Flip Turn Mas se eu não me engano ela ganhou Toxic e Scout também Então ela é atualmente o melhor pokémon defensivo Depois do Gliscor Que inclusive tá em Suspect Vou até pegar aqui o Ice Morgon pra ter certeza O que eu falei é correto Deixa eu ver se ela voltou a ter Toxic Não, Toxic ela não tem Mas Flip Turn ela tem Knock Off ela tem Knock Off ela não tem também Eu achei que ela tinha voltado a aprender Knock Off Então ela aprendeu apenas Scout e Flip Turn Eu realmente achei que ela tinha voltado a aprender Knock Off Mas só de aprender Scout e Flip Turn Já deixa a viabilidade dela um pouco melhor Já que ela pode Enfim 30% de chance de De ser super irritante E ter pivot junto com o Regenerator Que é algo muito bom Então Yeah Esses foram dois fatores Da Alomomolo voltar a ser meta E Hitro voltou pra Veruzet E acredito eu que seja pelo fato Que arquétipos defensivos estão ficando lentamente melhores Pós Alomomolo e pós Gliscor Mas eu posso estar enganado E tenha em mente que Hitro não foi banido de Anderuzet Tanto é que ele subiu de Anderuzet pra Veruzet Ele subiu por Usage Não por ser banido Aqui a gente pode ver Que o Cellulet de fato foi banido de Anderuzet Tanto é que tá o UBL E subiu pra Veruzet E Cellulet hoje tem Poltergeist Que é um golpe que 90% das vezes é um excelente golpe Nos outros 10% você já sabe porquê Enfim Eu só sei que bem antes do Cellulet ter Poltergeist Eu já considerava ele um pokémon muito forte pro Veruzet Por causa de Teraston Com o Teraston eu acho que esse pokémon é bem perigoso E eu já perdi o nome de um número de equipes Que eu já usei Que literalmente leva 6x0 de Cellulet com o Teraston Tipo você não tem counterplay Ele literalmente dá Teraston do Swordsense e fez esse jogo E... A Spong meio que tá dormindo nesse pokémon Esse pokémon é bem mais perigoso do que aparenta Com o Teraston E agora eu ganho o Poltergeist E agora que a gente perdeu o Backscalibur e o Rorimun Que são dois Allbreakers superiores ao Cellulet Eu não vou ficar surpreso se esse pokémon começar a ficar problemático Não vai ser problemático a nível King Abit A nível Iron Violent Etc Mas vai ser problemático Tipo Eu boto minha mão no fogo Que esse pokémon vai virar um grande problema Pelo menos até lançar a DLC Depois da DLC a gente não sabe a mais Mas enfim, vamos ver se eu vou estar correto né Porque a maioria das vezes que... A maioria dos comentários que eu fiz Em relação aos pokémons novos E... O que vieram da DLC estavam corretos Mas... Só citando Não tô jogando Academy of Legends Só tô citando Enfim De drops Eu falei que Empolion não ia ficar em Overused por muito tempo Porque Embora muitas pessoas gostem de Empolion Embora ele tenha ganhado um monte de buffs Empolion não é bom o suficiente E o motivo pelo qual é que... Eu diria que... O real motivo é mais pelo fato que Empolion não tem uma boa ability Ele ganhou competitive Mas esse pokémon é defensivo Você não vai usar ele de maneira ofensiva E eu tô falando afentíssimo algo Não de VGC Pra VGC competitive não é tão ruim assim Mas o que deixou esse pokémon melhor É que ele finalmente ganhou o Rush Então ele pode recuperar HP Só que tem que lembrar que nessa geração o Rush foi nerfado Que tem apenas 8 pps E ele ganhou flip turn Então ele serve como pivot Se eu não me engano Ele ainda tem knockoff Exato Ele ainda tem knockoff Ele ainda tem stuff rock Então vocês podem ver Ele só não tem scout Ele só não tem scout Mas como vocês podem ver Empolion tem muito utility Só que infelizmente Ele não é tão tanque assim pro meta atual E ele tem que competir com o Zolkin Galarian E o Zolkin Galarian é superior Porque o Zolkin Galarian consegue de maneira agressiva recuperar HP E não precisa ficar parado da Rush Ele recupera com o Regenerator Se isso aqui Se Empolio tivesse Regenerator Ele seria top tier Porque ele teria uma maneira Menos passiva Menos defensiva de recuperar HP Ele conseguiria de maneira mais agressiva recuperar HP E perder menos tempo Mas infelizmente ele não tem isso Então por isso Empolio não é tão bom assim na sua geração Embora ter ganho vários buffs Mas E alguma tier baixa da Smog Alguma tier baixa Esse pocão vai ser muito bom Talvez até mesmo em Underworld Eu não vejo ele caindo muito Mas eu posso ter enganado E Torco também caiu E eu diria que parte do Torco ter caído É mais pelo fato de que Rorimun foi banido Mas posso ter enganado Porque ele ainda tem Walk & Wake E eu duvido muito que isso seja por causa de Aluna N.Tales Porque Torco é bom contra Aluna N.Tales Tá certo que Se Aluna N.Tales usar Snow Pra predicar a troca do Torco E colocar Snow em Carpool Tipo O Torco fica meio que inútil Pra quem não sabe o que eu tô falando É Isso aqui Aluna N.Tales Isso é uma estratégia que já é bem antiga Não é algo que Tipo Ninguém inventou a roda hoje Isso aí já é usado há muito tempo Que é usar Qual que é o nome do ataque mesmo? É Snowstorm, certo? Eu não lembro Por que não tá no Esse golpe era pra estar aqui Nos Nos moves viáveis Não nos outros Porque esse golpe é de fato viável Snow Escape Você pode usar isso no Movieset Na N.Tales Se Pokémons que tiram o clima Ficarem muito populares Pra você predicar a entrada deles E colocar o Raven logo em seguida Isso já foi usado no passado Então Com isso Se a N.Tales ficar bastante popular Com isso Torco perde eficiência Mas não creio que foi por causa disso Que o Torco ficou menos popular Mas enfim De Aderuzet Pra R.U.B.L. Ou seja Os pocãos estão meio que num limbo Já que não tão muito populares De Aderuzet E Foram bandas de R.U. Foram Gerardals Hexorus e Halucia Eu fiquei surpreso Se o Hexorus cair Porque Eu particularmente acho O Hexorus superior É Gachomp e Aderuzet Porque ele tem multi-breaker Mas Gachomp levou ban E o Hexorus caiu Eu Enfim Tem algumas coisas Que os players da Smogel fazem Que São bem questionáveis Até que isso aqui Tipo Isso aqui é o Zane O pessoal não tá usando Mas não sei Porque o pessoal não tá usando Hexorus Mas Whatever Caiu pra Aderuzet Pra R.U. Essa galera toda Os que mais me surpreenderam Foram A Cyclizard Talonflame E Tinkaton E o motivo No qual Esses três Pacans Me surpreende Ter caído É porque Eles eram Top 3 E Aderuzet De um tempo Atrás Mas Pós DLC Eles perderam Impacto E o que me surpreende Mais ainda Eu diria Que é o Talonflame Porque o Talonflame É um excelente Counter Contra Scissor Mas Acredito Eu Que o que fez Talonflame Eu diria Que é esses dois Fatores Que fizeram Talonflame Cair Podemos ver Também Que o Talonitai Tá brincando De montanha Russa Ele sobe E desce Ele era Ao tempo atrás Ele era R.U. Subiu pra Aderuzet De novo Caiu pra R.U. E eu acho Que vai ficar Assim por um bom Tempo Podemos ver Que o Zoroakusui Caiu Eu particularmente Acho que o Zoroakusui É bom Pra Aderuzet Pra Aderuzet Obviamente A Zoroakusui Não é uma grande coisa Embora um monte De gente Acha que ele é bom Só porque ele tem Altos pro Zoroakusui Mas não Ele não é tudo isso não Eu vou Eu tô bem curioso Pra ver o quão forte Ele vai ser Nessa teia Ele e a Shandellar Que são dois Focamons que eu Particularmente Acho que são bons Também pra Aderuzet Óbvio que ambos Tem que competir Com o Zoroakusui E o Zoroakusui É bem mais Dominante do que eles Mas O Zoroakusui É defensivo Eles são mais ofensivos Então Eu não vou ficar Surpreso Se eles subirem No futuro E podemos ver Também outros Focamons que desceram A Maloutic E Esqueci o nome Desfocão Maloutic Que já foram usados Em Overused Porque eles tem Uma certa utility Em interesses altas Principalmente Maloutic É que ele é Um dos poucos Pokémons que lida Com o Reset Contra a Godengor E Enfim O resto aqui Não acho que eu Preciso comentar O resto é resto Eu só sei que Fez Antipit É trash Pra caramba E caiu E eu não vou ficar Nem um pouco Surpreso Se ela cair Mais ainda Porque É um dos piores Pokémons já feitos Podemos ver Que Okidog E Monkidori Tretanto não cairão Enfim O resto Não vou comentar aqui Porque Não é tão relevante Tudo bem sincero Não tem nada aqui Que me surpreendeu Ninguém tá surpreso Por exemplo De My Chenda Que é pra ZU Vamos ser sinceros Por como é ruim E vamos Pras Os Eichs Vamos começar Com as series baixas Depois eu provo Os Eichs Em Ubers Podemos ver Que Coraidon É mais usado Em signa Miraidon Nenhuma surpresa São os dois melhores Ficões do formato Em terceiro lugar Acer Crownite Que mesmo Depois Após O nerf É não somente Pokémon E eu falei Que ela ainda Ia continuar Sendo boa Só que agora Ela não é Super quebrada Temos em quarto lugar Arcas Depois Skyogre Fluttermain Arcas Ground Esse aqui é o Arcas Normal pra quem não sabe Rybomb Porque o Web Virou um arquétipo Estúpido Em todas as series E Yep Bem-vindo ao pau-dia Geratina Origin E Groudon E décimo E Anderuz E General Threads Hitron Que tá em segundo lugar Aqui na terra Mas acabou subindo de terra E Parando pra pensar Olhando aqui Eu diria que foi o Hitron Que fez o Talon Flames Sumir E eu diria que foi o Hitron Que fez também A Tricaton Sumir Porque o Hitron Literalmente Ele faz A função dos dois Pokémons que caíram De ter A Tricaton E o Talon Flames E sem contar também Que ele lida com ambos Então eu acho Que pós Subida do Hitron Tricaton e Talon Flames Volto pra cá A Tornadas Também tá aqui Em terceiro Eu diria que o Cyclist Sumiu por causa disso O Tornadas é Basicamente um Cyclist Só que superior Meuscarada e quarto Roto Seas Sentir A Lobo Mola Que também sumiu Subiu Perdão Garxão que foi banido E Garganacol Que foi banido E RU Temos Ah eu quero comentar Sobre o B-Sharp Tipo Eu espero que o cara Que comentou isso no meu vídeo Dá um tilt Porque eu irei zoá-lo Com todo respeito Mas Teve Um comentário De um vídeo Eu não lembro qual vídeo Que foi Mas teve um cara Que comentou no meu vídeo Falando que A B-Sharp Com o The Fight Vai ficar muito bom Porque ele tá tendo Um monte de web E tipo Eu com todo respeito Eu ri nesse comentário Eu não respondi Mas eu ri nesse comentário Sabe o que eu ri Nesse comentário Pelo seguinte Porque Enfim Ah isso aqui é A Plane The Fight Porque você vai usar B-Sharp Com o The Fight Se você pode usar King Gamet Tipo Qual que é a lógica Mas enfim Eu não fiz o exposed Do cara que comentou Porque eu não lembro O nick dele Mas eu lembro do comentário Eu durmo todos os dias Me lembrando desse comentário Mas enfim Deus é também Que o Mimikius E o Turing tá aqui Ace of tá aqui Embora seja psíquico Mas Aliás Vamos contar Quantos focósos psíquicos Estão no top 10 De cada ter Em Ubers A gente tem Nenhum Muito bom Em Underused A gente tem Nenhum Em RU A gente tem Ace of Ender Que deve ser apenas Suicide League Eu não vou ficar nem um pouco Surpreso Se esse focó Só coloca Rocks e Cup E dá cabelo Em Neverused A gente tem Bractics Que a maioria das vezes Que eu vejo Bractics É da Terração Water Em PU Tem Meitxan Que Meitxan É parte do lutador Então ele não é Puro psíquico Se ele fosse Puro psíquico A gente não estaria aqui Ah tem o Fale Giraffe Também Mas adivinha Que a Fale Giraffe Faz na maioria do tempo Na maioria das vezes Adivinha que ela faz E em ZU Temos apenas o Grand Pig Que provavelmente Dá terraça também Então olha só Quais focósos psíquicos A gente tem Entre os Pokémon Mais usados De cada ter Não quero ser Hater de psíquico Mas psíquico é um tipo ruim E eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Porque tem gente Que não entende Por que psíquico Ficou ruim atualmente Mas enfim Vemos que a Mega Tá aqui também No top 10 A Mega Não usei ainda Que eu tô curioso Pra ver o combo Ela é Acredito que ela Usa o Terasto Porque E é paldia A Heracross No top 10 E a Heracross Na never usa Tica uma grande surpresa E temos a Tikkun e Charizard Aqui no top 10 de CPU Mas enfim A gente sabe O que eles fazem Não precisa ser um jeito Pra saber E 7 Slash Que subiu de 3 Tá em 1º e 1º ainda Ok Mas enfim Vamos pra Overused Que é a principal Tercemo Algon E olha só A gente tem Grandes mudanças Do top 10 de Overused Tipo King Abit Great Tusk Gold Deco Aerobarit Aeromoth Grayscore E é Nossa Tipo Que mudança Né Nice Parece que é o mesmo Top 10 De tipo Desde o começo do jogo Mas Yeah Continuando aqui Zamazeta é o 11º Porque ele é um dos melhores Anti-offense do jogo E um dos melhores Checkers Pra King Abit E a Terasto Temos Relaboo Em 12º Glimora Porque é Pouca morrer de Hyper Offense Hyper Offense Hyper Offense Eu diria que o Efebio Consegue lidar Contra a Hyper Offense Mas posso estar enganado E Outra coisa também Que eu não comentei Clefabe é um dos poucos Pokémons que Entre aspas Não sofre tanto assim Contra a Glayscore Então por isso Que ela não é tão ruim Temos Samymenaf Existe Existe O nome dos Pokémon Aqui Sou King Galarian Samurote Samurote Eu diria que caiu um pouco De o Z Por causa do Glayscore Porque Embora Samurote Consiga colocar Reset contra Raterine Raterine Como vocês viram aqui Não é tão popular E além disso Glayscore não erra Tipo Você não tem Você não precisa acertar Essa sensibilidade Pra colocar Spikes Com o Glayscore Glayscore Coloca de graça Mas enfim Corgrine de Zapdos Fred Bombi Zapdos é um Pokémon Que tipo Ele literalmente Só tá aqui Por causa da Beat Porque Zapdos Hoje em dia Não é lagre de coisa Se Zapdos Não tivesse Estetic Ele não estaria aqui Ele estaria bem próximo De cair também A Beat Tá salva desse Pokémon Eu tô sendo bem sincero Zapdos Hoje em dia Não é lagre de coisa Obviamente ele tem Pivot Com o outro Switch E etc Ele ainda bate forte Mas Se Zapdos Só tivesse Pressure E com certeza Estaria na beira Adiante Caiu Talvez até cairia A Enamorant Também caiu O Solano Foi banido E enfim Temos um core defensivo Aqui Blissey Toxapex Cerolete Esse Org É bom Tipo Tá uma Temus E ele não é ruim Mas Ele não faz lá Grande coisa Tá ligado Ele é um Suicide Lead Inferior a todos os outros Suicide Leads Enfim É um Molo Aqui em 36 Seis Se não se falar Trigésimo E Lando do Sirian Em 37 E observem que Pro Pokémon Caio de Tear Ele tem que conseguir 4,52% de os seis 4,52% de os seis Adivinha qual foi A ausência Do Lando do Sirian No mês passado Cadê? Lando do Sirian Eu acho que eu passei aqui Lando do Sirian Mano Mano O bicho Não caiu Por 0,4% Cara Por 0,4% O Pokémon não caiu Enfim Eu duvido muito Que Mês que vem O Lando Vai escapar Da zona de rebaixamento Cara Eu realmente duvido Eu Porque tipo Qual Por que você vai querer Usar o Lando do Sirian Ofensivamente Ele é Inferior A tudo Que está em Overused E Gachop está aqui Não Gachop também não está aqui Ué Cadê o Gachop 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 subiu E nem sequer Está no What? Não Gachop foi banido Nevermind Gachop foi banido Gachop não subiu Está banido Gachop foi 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 banido Mas enfim Ofensivamente Ele é inferior A Great Tusk Great Tusk tem um stab Bem melhor E É mais perigoso De forma ofensiva Do que o Lando do Sirian E defensivamente Ele é inferior A Glasgow De longe E é inferior A Team Below Eu diria que Lando do Sirian Pode se salvar De rebaixamento Se o Glasgow Levar ban Porque Lando Você ainda vai ter Timidente Pivot Com o U-Tern Mas Eu Pior que Sei lá Eu quero o Glasgow Indo embora Mas Eu queria tanto O Lando Se caindo primeiro E eu realmente Acho que se o Glasgow For embora O Lando Consegue se salvar Porque Ele vai ser O único Grouch Type Com o Pivot É Ele vai ser O único Grouch Type Com o Pivot As coisas Não podem mudar Da próxima DLC Se o Jing Lua O Great Ganhar Um Pivot Tá ligado Aí o Lando O Sirian Ficou completamente Inútil Mas É A gente tem que torcer Para o Glass Não levar ban Que eu acho bem difícil Porque aí o Lando Cai de fato E podemos ver Que o Cinderace Enfim Cada vez mais Ele sobe de use Porque ele é O único Pokémon Que Não liga Para o Godengol Por isso Esse meta Tá super Limitado Tá ligado Porque você tem que usar Os mesmos Pokémons Para lidar Com os mesmos Pokémons Porque o Power Creep Tá insano O que o Godengol Faz esse meta Aqui em Gameplay Etc Tipo Pouquíssimos Pokémons Lidam E É Ou você usa os Pokémons Ou você só Para vencer Mas Enfim Tem mais alguma coisa Que eu quero comentar Eu diria que não Se eu estiver sincero Eu acho que isso aqui Já está de boa Mas É Que eu quero saber O que é de vocês Em relação aos Two Changes Da Smogon E Deixa o like no vídeo E até a próxima Fui